...de Campos Salles. Moésio está tentando dar o melhor de si para a população ali do Cariri Oeste, na sua segunda administração. Ligado também com você, o futuro vereador de Fortaleza, Igor Loyola de Mello. Assim, se o povo quiser, meu caro João Paulo. Olha, dizer a vocês, João Paulo, que o governador Camilo Santana apresenta aos chineses o estado do Ceará para tentar vender as nossas condições de investimento. O governador Camilo Santana se reuniu nesta quarta-feira, acompanhado do primeiro vice-presidente da Assembleia, Tim Gomes, Doutor Nibalma e também de outras autoridades aqui do estado do Ceará, na cidade de Pequim, na China, com diretores do grupo Fuzon Internacional Limitada, que investe em várias áreas do mundo, principalmente no segmento do turismo, grandes resorts e também hotéis. Esse encontro é justamente para oferecer o aquário do Ceará, localizado na praia de Iracema. Mas o governador Camilo Santana participou aqui da Rádio Assunção e entra com detalhes. Tivemos uma reunião hoje com a empresa chamada Fuzon, que investe em várias áreas, mas a principal delas é o turismo, em grandes resorts, em áreas de hotelaria, e tivemos uma longa conversa sobre a possibilidade de investimentos na área do turismo do Ceará, inclusive apresentamos a proposta do aquário. A ideia é uma parceria com a empresa que se interessou muito em investir sobre a questão desse grande empreendimento para o aquário em Fortaleza. Ele já conhece o Ceará, já conhece Fortaleza, são encantados com o Brasil e o próximo passo será estudar com mais profundidade a viabilidade da parceria entre o governo do estado e a empresa para a conclusão e a operação do aquário no Ceará. É, se der certo essa parceria, João Paulo, o governador Camilo Santana vai conseguir incrementar esse turismo aqui no estado do Ceará com mais investimentos. Vamos dar o complemento da matéria aqui a respeito da viagem à China que está por lá, o governador Camilo Santana. Porque a gente sabe muito bem, João Paulo, que o governador está do outro lado do mundo tentando conseguir recursos e investimentos para o estado do Ceará. Tive uma reunião com o embaixador do Brasil na China, um grande conhecedor da China e do Brasil e que vai também nos ajudar nessa relação de parcerias importantes que nós estamos tratando aqui na China. Mais um dia muito proveitoso em buscar investidores e parcerias com o Ceará para geração de oportunidades e investimentos do nosso estado. Enquanto o governador está na China tentando melhorar o PIB do estado do Ceará e trazer novos investimentos, a situação do governo federal é muito diferente, João Paulo. Vários estados da federação estão quebrados devido a essa avalanche de corrupção que domina o país. Mas a informação que temos, nós vamos direto à Brasília, João Paulo, porque a situação dos Correios é de mal a pior. Bom, iniciaram a greve hoje em 20 estados e também no Distrito Federal. Portanto, o Correio, há 350 anos, está quebrado praticamente. Mas quem tem as informações é a repórter Daiana Victor, direto de Brasília. As agências dos Correios de 20 estados e do Distrito Federal amanheceram fechadas hoje. A greve começou ontem às 10 horas da noite. Segundo a SEMPECT, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares, durante mais de 50 dias a entidade tentou negociar as reivindicações da categoria com a presidência dos Correios, mas não teve sucesso. Entre os motivos para a greve estão o fechamento de agências em todo o Brasil, o plano de demissão voluntária, a possibilidade de privatizar e demitir funcionários devido à crise, o corte de investimentos em todo o país. Os funcionários também estão insatisfeitos com a falta de concurso público, as mudanças no plano de saúde e suspensão das férias. E até o momento, os Correios não se posicionaram sob a greve dos funcionários. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Victor. O que se sabe, João Paulo, é que a greve dos Correios é por tempo indeterminado. Poderá terminar agora ou, quem sabe, só daqui a dois meses. Situação complicada. Para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o delegado André Costa esteve a convite e Zé Zé Guqueira debatendo com os deputados do plenário de 3 de maio. E também ele falou na chegada à Assembleia da Alperto Chacal, que você destacou aí no início do programa que foi realizada e resultou na pressão de armas e drogas em russas. O delegado André Costa rapidamente destaca aqui para cumprir o nosso trabalho e essa operação. Ô Jonas, rapidinho aí, o secretário. Essa operação aqui realizada em russas, mais uma, já são quase 60 cidades do estado de Será que nós realizamos operações como essa. Nós cumprimos aqui 34 mandatos de busca. Dois deles foram mandatos coletivos. E conseguimos aprender que drogas foram 17 quilos de droga entre maconha, cocaína e crack. Tivemos aí três armas de fogo, uma pistola .40, um revólver, uma espingarda 20, dois simulacros, entre outros objetos também, dois mortos roubados foram recuperados. Então essa operação é muito importante para a região, porque são pessoas que suspeitam de praticarem crimes sem crimes cuidados e violentos, como assaltos, como homicídios e o tráfico. Então a gente tira agora essas pessoas de circulação, são pelo menos oito presos aqui na delegacia, e conseguem dar uma acalmada na região, mas a gente não está comemorando nada. A gente tem que continuar intensificando as saturações da polícia militar, as investigações da polícia civil, e continuar firmes aqui nesse trabalho integrado, como foi feito hoje, de todas as polícias, de todas as vinculadas da secretaria, para que a gente possa então fazer o melhor aqui para a população do Vale do Jaguari. Beleza, beleza. Essa é a informação, abraçando o Carlos Cedricos Gomes, nosso amigo grande Tchim Gomes, ligado com você diretamente pelo celular lá na China, ligado com você, o nosso amigo Antônio Pequeno no Piraburgo, Onha Ruda, Antônio Viana de Carvalho e o nosso amigo Moraes Filho, na Marapauga, além de Chicalã. Eu fico por aqui, você segue ligado na função com o João Paulo Bonteiro, na audiência do Rádio. Valeu, valeu, está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo, e nós vamos...